Abre a tua Bíblia no livro de Salmos, 19, versículo 12, e eu quero usar essa palavra como tema, mas eu quero dar um pano de fundo a essa palavra, para que você guarde na tua mente, de uma forma poderosa aquilo que Deus vai falar contigo nessa noite, eu não quero me alongar, mas eu quero que você fique atento, eu quero que você entenda, que essa palavra não é melhor do que outras palavras que é pregada aqui, não, mas Deus trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer falar algo contigo, e vai fazer diferença, não só para o final desse ano, não só para 2019, mas algo que pode te dar uma visão pelo resto da tua vida, e a palavra de Deus diz assim, no versículo 12, quem pode discernir os próprios erros? Isso é uma pergunta do salmista, quem pode discernir os próprios erros? e Ele diz, absolve-me dos que me são oculto, olha para mim, essa palavra é uma palavra muito simples, mas é algo que nos desperta, que coloca no nosso coração, uma interrogação, existe situações, coisas nas nossas vidas, que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos detectar, que muitas vezes no nosso balanço, nós não conseguimos anotar, mas é algo que a gente precisa, deixar Deus transformar, deixar Deus mudar, tirar de nós, mais, mas é algo que a gente não enxerga, por isso o salmista disse, quem pode discernir, os próprios erros? quem pode discernir os próprios erros? quem pode? quem pode interpretar, o seu próprio erro? vai comigo lá, vai comigo lá, para Números, capítulo 21, o povo de Deus, Israel, ele vence os cananeus, mas de repente, no versículo 5, do capítulo 21, de Números, diz assim, e queixou-se de Deus, e de Moisés, isso o povo, por que nos fizesse sair do Egito, para morrermos, nos fizesse, pois aqui, não há pão, nem água, e estamos enjoados, este pão, miserável, então o Senhor, mandou contra o povo, serpentes, venenosas, que começaram, a morder, as pessoas, e morreu, muitos, ou muita gente, em Israel, então o povo, foi a Moisés, e disse, pecamos, porque nos queixamos, do Senhor, e de ti, ora ao Senhor, para que afaste, de nós, essas serpentes, e Moisés, orou, pelo povo, então o Senhor, disse, a Moisés, faz uma serpente, de bronze, e põe-na sobre, uma haste, e acontecerá, que todo aquele, que for mordido, e olhar, para ela, preservará, a sua vida, Moisés, fez uma serpente, de bronze, e colocou, sobre uma haste, e acontecia, que quando, uma serpente, mordia alguém, a pessoa, olhava, para a serpente, de bronze, e a sua vida, era, preservada, observa, esse pano, de fundo, o povo, era suprido, cuidado, guiado, pelo Senhor, dos exércitos, mas de repente, o povo, começa a murmurar, começa, a se queixar, de Moisés, e se queixar, do Senhor, porque eles, estavam cansados, do pão, que ele recebia, do cuidado, que ele recebia, então, Deus, ele manda, serpentes, e muitas pessoas, foram mordidas, por essas serpentes, e começaram a morrer, muitos, muitos israelitas, daí, o povo, não via mais saída, na pressão, corre para Moisés, e diz, Moisés, pecamos contra ti, pecamos contra o Senhor, olha, a gente, murmurou, a gente, falou contra ti, contra o Senhor, ora Deus, para que o Senhor, perdoe as nossas vidas, e Deus, mandou, levantar uma serpente, num deserto, e todas as pessoas, que eram mordidas, por aquela serpente, quando olhavam, para a serpente de bronze, eram curadas, isso, no ano, de 1405, aproximadamente, antes, de Cristo, passou, muitos anos, e no ano, 95, mais ou menos, depois de Cristo, Jesus, ele toca, novamente, nesse assunto, vá lá em João, capítulo 3, de João, o Evangelho segundo São João, aleluia, um homem, chamado, Nicodemos, chega diante, de Jesus, um homem, que era mestre, repete comigo, mestre, já era um homem, acima de 30 anos, que era uma idade, que começava, o ministério, de rabino, de mestre, na lei judaica, um homem, cujo, a sociedade, respeitava, cujo, seu conhecimento, era acima, da média, não era igual, as pessoas, se você conversar, com um judeu, você vai, dentro do Pentateuco, da Torá, você vai ver, que eles entendem, muito, da palavra de Deus, eles não são bobos, eles são profundos, é um povo, escolhido por Deus, e ponto, não recebeu, mas, é um povo abençoado, eu não conheci, até hoje, um judeu pobre, eu não conheci, todos, são muito, próspero, é uma benção, que Deus deu a ele, mas, ele chega, diante de Jesus, e diz, mestre, o que eu posso fazer, para herdar, o reino, dos céus, aí Jesus chega, para ele, e diz, necessário é, nascer de novo, tantas pessoas, fazem, tantas versões, tantas traduções, dessa passagem, mas, Jesus diz, aquele que nasce, da carne, é carne, mas, o que nasce do Espírito, é Espírito, e você nasce, da carne, quando você nasce, da tua mãe, mas, é necessário, você nascer, do Espírito, não é, porque você é filho, de um crente, não é, porque você é filho, de um pastor, não é, porque você está, aqui na igreja, não é, porque você vem, todos os cultos, não é, porque você é religioso, e lê a Bíblia, todos os dias, não, existe, um nascimento, chamado, nascer no Espírito, porque aquele que nasce, no Espírito, é Espírito, e Deus, é Espírito, e ele falou, algo simples, necessário, é, nascer, de novo, Nicodemus, chega para ele, e diz, como, eu posso, nascer de novo, eu vou voltar, ao ventre da minha mãe, nascer de novo, aí ele diz, como você, sendo mestre, entre o povo, você não entende, uma coisa, tão simples, aí, aqui no versículo, de número 14, ele diz, assim, como Moisés, levantou a serpente, no deserto, também, é necessário, que o filho, do homem, seja, levantado, passou, mil, e quinhentos, anos, e o povo, ainda não estava, preparado, para, entender, algo, tão simples, algo, tão, simples, porque, o povo, estava, cheios, de ensinamentos, eu posso, pensar, deixar, de uma forma, contemporânea, para frasear, dizer, que, se houvesse, whatsapp, se houvesse, youtube, eles, estavam, aprendendo, com esses, youtubers, aí, porque, se o cara, tem muitos, seguidores, a pessoa, não quer, nem saber, a formação, de onde, ele vem, se dentro, da casa, dele, ele é, uma bênção, ou não, mas, qualquer coisa, que se fala, na internet, se absorve, e as pessoas, não tem, mais, o desejo, de buscar, na palavra, e ter a revelação, através do Espírito, porque, é difícil, é difícil, é muito mais fácil, eu quero estudar, sobre escatologia, põe lá, vai ter tudo, sobre escatologia, embora, que as pessoas, vão explicar, o que é escatologia, mas, tudo é superficial, porque, eu não vou saber, o que é escatologia, você não vai saber, porque, a ciência, dos últimos tempos, nós ainda vamos viver, e, se vamos viver, ninguém passou ainda, e ponto, então, tudo é teoria, mas, as pessoas, entram, tem teses, e, começam, a questionar, pastores, líderes, mestres, porque, se acham, dono da razão, porque conhecem, um assuntozinho, e, às vezes, a gente, começa, a encontrar, aquilo que Deus quer, para as nossas vidas, porque a gente conheceu, algo pequenininho do Senhor, porque a gente é reconhecido, no meio, porque a gente, pegou tanto privilégio, no meio, as pessoas, olham para a gente, e diz, como você é uma bênção, mas, aí, o Espírito Santo, de Deus, diz, olha, existe algo, dentro de você, oculto, que eu quero mudar, só que você, não conhece, porque você, sabe, analisar, todas as pessoas, que estão ao teu redor, fazer a retrospectiva, de todas as pessoas, que estão ao teu redor, ver as características, o que é bom, e o que é ruim, mas, você ainda não sabe, olhar para dentro de você, e enxergar, aquilo que tem separado, a minha presença, e a tua, eu quero fazer algo, na tua vida, mas, existe algo na tua vida, dentro da tua vida, e você ainda não, abrir os olhos, é uma coisa simples, você precisa nascer, de novo, não é estar, dentro da igreja, mas, passou por que, essa palavra, tão dura, versículo 20, porque, todo, aquele, que pratica o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras, não seja, exposta, precisa ler de novo, as pessoas, que praticam o mal, não vem para a luz, para que as suas obras, obras perversas, não seja, exposta, tem muitas pessoas, dentro da igreja, vivendo uma vida, completamente diferente, daquela que Deus quer, e essa palavra, confronta, quando passou, o Luizão disse, olha, prega, e vai ser o final do, vai ser, eu queria trazer uma palavra, você vai vencer, você vai, mas, se você não for, transformado, o inimigo vai destruindo, aos poucos, a sua vida, e a minha vida, nós precisamos, entender, que existe algo, dentro de nós, que precisa ser tirado, que precisa ser, transformado, e nós precisamos, agir com sinceridade, precisamos ser, exatamente, quem somos, aqui, e aonde nós moramos, e com os nossos amigos, eu soube, que o maior índice, de suicídio, que está acontecendo, no Brasil, é aqui em Santos, procede, isso me deixou triste, eu amo, essa cidade, eu estava andando, na rua, eu e minha esposa, quantas jovens, com a sua vida sexual, distorcida, homem, foi criado para a mulher, e mulher para o homem, pastor, o senhor não pode, me prenda, leve para isso, não tem problema, mas eu vou pregar isso, que a Bíblia diz isso, é inegociável, o que é, é, o que não é, não é, atenda não, que é o inimigo, estou brincando, meu irmão, estou brincando, pode atender, se for uma coisa importante, pode atender, mas é só brincadeira, é só brincadeira, meu irmão, depois o meu irmão, vai ficar com raiva de mim, vai achar que era um inimigo, e é minha filha, estou brincando, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, até daí, em nome de Jesus, mas o que eu quero, que vocês entendam, é que assim, como Deus, falou com Nicodemus, depois de, mil e quinhentos anos, passa-se, mais, quase dois mil anos, três mil e quinhentos anos, e ainda não conseguimos entender, o que é nascer de novo, não conseguimos entender, porque nós lutamos todos os dias, contra o nosso pecado, e nós muitas vezes, não estamos conseguindo vencer, porque nós estamos lutando, contra o nosso pecado, e quem deve lutar, quem deve pagar o preço, é o Senhor Jesus, Ele levou sobre si, todos os nossos dores, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos sarados, nós nunca, nunca, seremos, para Deus, aquilo que a gente é, aos nossos olhos, se não formos, sinceros, e abrir o nosso coração, eu lembro, o quanto eu fui, tratado no meu relacionamento, vocês sabem disso, eu lembro, mas eu precisei abrir o meu coração, eu sou chato, sou ignorante, sou ah, mas eu sou sincero, quando eu faço, fiz, preciso de ti Senhor, eu errei, me ajuda, me ajuda, Deus quer pessoas sinceras, Ele procura verdadeiros adoradores, verdadeiros, não são santos, não são adoradores perfeitos, verdadeiros, são pessoas sinceras, verdadeiros, são pessoas transparentes, são pessoas que abrem a vida, porque, se você não expor o seu pecado, o seu pecado vai expor, a tua vida, como opróbrio, como vergonha, mas quando a gente confessa, quando a gente abre o nosso coração, 2019 vai ser lindo, porque não importa, o seu estado de santidade, um coração quebrantado, o Senhor não despreza, não importa, como está o seu estágio, de conhecimento, de Bíblia, é bom ter Bíblia, muito, mas quando você quebranta o teu coração, Ele vem, Ele vem, Ele fala, com uma criança, Ele fala, com um velho, quando Ele vê verdade, a minha filha chegou para mim chorando, ela queria, ela sabia quem ela era, ela pediu perdão a mim, como a gente está diante de Deus, ou será que a gente vai se enganar, achando que 2019 vai ser uma benção, se a nossa vida está totalmente fora da vontade de Deus, será que a gente vai querer se enganar? Será que a gente vai querer achar que a gente vai enganar a Deus? Será que a presença de Deus, é menos importante do que o teu namorado que está aí do teu lado? Do que o teu amigo que está aí do teu lado? Do que o teu filho? Porque se for, a Bíblia diz que Ele não dá a sua glória a outrem, e Deus Ele tira aquilo, que tira a sua glória, não deixa Deus tirar, não deixa, as bênçãos de Deus, ela leva você a ser instrumento para abençoar outras pessoas, as bênçãos de Deus não faz você se sentir mais importante do que ninguém, faz você entender o quanto você precisa de Deus, faz você olhar para as pessoas e enxergar as melhores qualidades dela, faz você enxergar Jesus Cristo na vida dela, necessário é nascer de novo, 2019, é o que o pastor Natalino pregou, ser diferença, a terra dos iguais, ele não planejava nada disso, ele apenas foi fazendo, em verdade, e em amor, e tudo foi acontecendo, tudo vai acontecendo, quando o vento sopra, tudo vai para o seu lugar, quando o Senhor está, pode estar tumulto, pode cair o teto, vocês são lindos, mas alegria é para sempre, pode vir doença, a gente chora, mas a gente chora sorrindo, porque o conforto está lá do lado, Espírito Santo, quando vem a ausência de dinheiro, a gente acorda, e ele está lá dizendo, meu filho, eu estou aqui contigo, quando vem tristeza, solidão, ele diz, olha, tu não estás só, ele traz alegria, ele é o único que pode suprir as nossas necessidades, mas ele não pode vir, se não nascer de novo, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito, é Espírito, como eu nasço do Espírito, como eu posso nascer do Espírito, como, como, renunciando, me ajuda Senhor, naqueles pecados, que eu não conheço, me mostra, me mostra, porque eu não aguento mais viver longe de Ti, eu não aguento viver mais sem a Tua presença, eu não aguento viver mais sem sentir Tua presença, eu não aguento mais andar, sem sentir o Teu cheiro, sem ser guiado por Ti, eu não aguento mais Senhor, eu preciso de Ti, eu estou lutando, eu estou cansado, eu conquisto tantas coisas, mas Senhor, me falta alegria, me falta algo, eu sei, que é do Teu tamanho esse vazio Senhor, eu sei que é Tu na minha vida Senhor, eu preciso de Ti, o Espírito Santo de Deus, Ele não está aqui passeando, Ele está aí, olha para o teu irmão e diz assim, que o Espírito Santo de Deus está em você, você pode ficar de pé, aleluia, a minha vida, a Tua vida, não passa desapercebido diante de Deus, Ele conhece o profundo e escondido, antes uma palavra chega a nossa boca, o Senhor já conhece, Ele já conhece, Ele já conhece, eu me sentia forte, não, vocês estão entendendo, estrutura, não essa, tá, mas estrutura lá dentro, uau, aí Deus coloca uma depressão na minha vida assim, eu achava que eu era, aí Deus coloca uma síndrome do pânico lá, e eu passo a ter medo de qualquer coisa, eu passo a ficar assustado, triste, aí eu digo, Deus, o tratamento é longo, mas eu sei que se Tu vier, por isso, eu me arrependo, de toda a minha vaidade, egocentrismo, soberba, eu achar que eu sou bom, você não é nada, é só isso, você não é nada, mas quando, Deus olha para você, e vê você quebrantado, Ele te exalta, Ele abate, Ele exalta, Ele é o Deus que faz todas as coisas, nada, é persuasão, nada, é beleza, nada é esteriódico, é oratória, nada, tudo, é através da sinceridade, quem é você? quem é você? você está se escondendo, atrás de quem? chega, 2019, não vai ser mais igual, a 2018, santidade ao Senhor, Deus, Deus, Ele procura verdadeiros, sinceros, que flua no Espírito, que vivam os milagres do Senhor, que vivam a verdade do Senhor, mas nós precisamos rasgar o nosso coração perante o Senhor, feche os olhos, o Senhor está nesse lugar, Ele é real, Aleluia, 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 Nesse lugar, Tu és real, é Deus, diga isso, vou me entregar, totalmente, o teu toque, o teu toque, abriu os olhos do meu coração, eu posso enxergar, e entender, se eu me humilhar, se eu me humilhar, diante do teu altar, me sacrificar, me sacrificar, aquilo que me custar, me limitarás, os teus ouvidos, ao meu favor, mais vale um dia, mais vale um dia, na tua presença, mais vale um dia, no centro do teu querer, em toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, diga nesse lugar, tu és real, Senhor, neste lugar, tu és real, vou me entregar, totalmente, totalmente, o teu toque, abriu os olhos do meu coração, que eu posso enxergar, e entender, que entender, levando as tuas mãos, e lembrei, se eu me humilhar, diante do teu altar, me sacrificar, aquilo que me custar, tu enfrentarás, diga, 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 rasga os céus, rasga os céus, rasga os céus, mas fale um dia, no centro do teu querer, toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, se eu me humilhar, se eu me humilhar, diante do teu altar, sacrificar, aleluia, tu inclinarás, aos teus ouvidos, ao meu amor, mas fale um dia, diga, 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 mas fale um dia, o centro do teu querer, em toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha cordeita, e minha herança, escute isso, a tua família pertence ao Senhor, a tua família pertence ao Senhor, Deus não vai deixar esse projeto, ser destruído, Deus não vai deixar os teus filhos, serem atingidos, não existe limites, para um coração quebrantado, o caminho, que leva a fé, e os milagres do Senhor, é um coração quebrantado, que reconhece, que não tem força em si mesmo, mas que sabe, que tudo, vem dele, que tudo é por ele, e é para ele, então, se você precisa, de algo na tua vida, nessa noite, eu te digo, você precisa, que Deus te revele, aquilo que está escondido, dentro do teu coração, que muitas vezes, traz o velho homem, esse homem que um dia, morreu, ele ressuscita, de uma forma, sem explicação, e começa a fazer diferença, novamente na tua vida, e olha, você não é o que o diabo diz, você é aquilo que Deus diz, e Deus diz, os pensamentos, que Ele tem a teu respeito, não é pensamento de mal, Deus conhece o meu coração, Deus sabe quem você é, mas eu quero que você, nessa noite, coloque diante de Deus, aquilo que o Espírito Santo, te mostrou, para que você hoje, possa nascer, nascer, com o Espírito, olha meu irmão, eu quero nascer, todo dia no Espírito, eu quero morrer, todo dia na carne, eu quero que minha carne, morra todos os dias, eu quero todos os dias, nascer no Espírito, ah, mas eu já sou nascido no Espírito, você já está mostrando, que é orgulhoso, ah, mas eu já sou crente, você já está mostrando, que é orgulhoso, Deus está dizendo, necessário é nascer, de novo, que nasce da carne, é carne, mas que nasce no Espírito, é Espírito, ah, mas antes, eu falava mal, das pessoas, hoje eu não falo mais, você nasceu no Espírito, nessa área, antes eu traia, hoje eu não traio mais, você nasceu no Espírito, nessa área, antes eu tinha depressão, não deu mais, nasceu no Espírito, antes eu vivia, uma vida aprisionada, pelo vício, hoje você não vive mais, nasceu no Espírito, eu me sentia só, hoje, eu não me sinto, nasceu no Espírito, existem, muitas áreas, da tua vida, para nascer, o Espírito, todos os dias, nós precisamos, nascer no Espírito, acordar Senhor, eu quero que o teu Espírito, gere em mim, algo, que eu ainda, não vivi, algo, que eu ainda, não vivi, eu não quero, levantar uma serpente, eu não quero, confiar, em algo, feito por homens, eu não quero, idolatria, eu não quero, idolatrar, a mim mesmo, eu não quero, confiar, em mim mesmo, eu não quero, confiar, no meu patrão, no meu amigo, que tem dinheiro, eu não quero, confiar, naquilo, que as pessoas, me prometem, Senhor, eu não quero, confiar, em serpente, para me curar, para eu, ver o milagre, Senhor, eu quero, confiar, em ti, porque Jesus Cristo, disse, assim como, foi levantado, a serpente, no deserto, importa, que Jesus Cristo, seja levantado, na sua vida, no seu coração, nascer no Espírito, é confiar, em Jesus, nascer no Espírito, é ter desejo, pela palavra de Deus, nascer no Espírito, a minha fonte, é o teu amor, Senhor, minha herança, é o teu amor, eu quero colher, o teu amor, eu quero viver, o teu amor, todas as coisas, serão acrescentadas, mas eu quero, estar no teu amor, eu quero estar, Senhor, na tua presença, eu quero romper, esse ano, não de dezembro, para janeiro, mas eu quero romper, espiritualmente, eu quero viver, uma nova história, eu quero viver, uma nova história, um projeto, não escrito, pela minha mão, não confiando, na serpente, não confiando, no meu talento, mas eu quero, ouvir, aquilo que tu tem, para a minha vida, eu quero, escrever, essa história, eu quero, essa história, eu quero, fluir, no Espírito, eu quero, nascer, no Espírito, eu quero, nascer, no Espírito, diga, a minha, a minha fonte, é o teu amor, minha colheita, é o teu amor, minha herança, é o teu amor, tira mais forte, a minha fonte, é o teu amor, me acolheita, é o teu amor, minha herança, se eu me humilhar, se eu me humilhar, se eu me humilhar, diante do teu altar, sacrificar, a minha fonte, eu me humilhar, tu regrinarás, os teus ouvidos, ao teu amor, mais forte, tia, mais forte, o dia, eu sinto, o teu Deus, toda a filha, que jamais te conhecer, tu és minha fonte, a minha fonte, eu me humilhar, eu sinto, pega na mão do teu irmão aí, pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão, deixa o Espírito Santo que está em você, mexer com ele, deixa o Espírito Santo que está em você, mexer com ele, diga assim, Senhor, nessa noite, eu quero aqui, profetizar, com o meu irmão, eu quero ligar na terra, liga no céu, essas palavras, em 2019, em 2019, eu, não serei, escravo, do meu pecado, eu serei, livre, viverei, a plenitude, do Espírito Santo, Senhor, abençoa meu irmão, aperta a mão dele, diz assim, abençoa meu irmão, enche ele, do teu Espírito, enche ele, do teu Espírito, enche ele, de autoridade, enche ele, de intrepidez, enche ele, da tua palavra, em o nome de Jesus, eu profetizo, sobre a vida dele, 2019, 2019, um ano, de nascer no Espírito, de fluir no Espírito, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e se você pode, solte a mão dele, teu umbrado de júbilo, glorifique, 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 glorrique, glorifique, Espírito Santo, glorifique, o orador, tu és, Senhor, Seu meu lindar, seu meu lindar, seu meu lindar É ser, Senhor, é ser, Senhor Viver, viver, o projeito se esquece Filho e filha, te venci do teu altar Sacrificado, aquilo que me gostar O livro dará os teus ouvintes ao meu calor Mais vale um dia no centro do teu querer Toda a vida sem jamais te conhecer Tu és igual de mim, a tua herança Glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor Obrigado por essa palavra, Senhor Obrigado pela tua presença nas nossas vidas Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia E que possamos, de fato, nascer a cada dia no Espírito, Senhor A nascendo, Senhor, de novo Oh, Deus, deixando aquilo que nos atrapalha em ter comunhão contigo E sempre olhando para o Senhor, olhando para o alto Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé Nós te agradecemos, Senhor Nós te louvamos Nós te bendizemos No nome de Jesus Amém, amém